oi oi sou muito no minecraft e eu tentei gravar um minecraft mas não deu errado mas você não sabe isso aí é um som estranho que eu tenho mas quando que tentei o vídeo não deu certo porque o som tá muito alto o som não tá tanto alto assim pra mim mas o som parecido com um monstro que vocês vão ver que é verdade gente pera aí um pouco aqui gente eu peguei aqui eu levantei aqui e é isso que eu percebi você viu né se esse balão é estranho de nada comer um novo esse balão aqui tá gente eu acho que ele apareceu agora que ela não sabe é que é um drin do celular que não é tão bom assim que eu preciso escutar esse balão esse balão só tem 1% de chance porque eu tenho muito sorte então por isso estou pensando é fácil acontecer esse balão tem muito tipo de balão que existe no minecraft que é possível se escutar agora o mais raro é aquele que eu disse e o 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 agora mece e falei tomando com o vento, maldade com o vento, mas não pensava com medo, porquê? meia não ficar com medo, porquê energia do espírito vai empurrando, energia do espírito é o comida dele, gente o papai que disse isso, gente, esse é normal mesmo, que estou dizendo, é impossível escutar esse baluno, mas eu estou dizendo, porquê eu estou falando disso, porquê eu não estou falando de jogo, é gente, acabei, sim, escutam um baluno estranho, que agora parece um youtube algum youtuber que, tipo o gelé que eu conheci ele, que eu acompanho quase inteiro vídeo, eu sou quase fã dele, ele também fez uma coisa, tipo, quase igualzinho esse vídeo aqui, eu não pescou, mas, eu nem sei já fez isso, mas, tem um youtuber que fez, falou estar do hack no roblox, não vou contar, porquê esse vídeo vai ficar muito longo, eu não quero, eu não quero que você olhe o filme do vídeo, que faz nada sentido ser filme, só tem só esse par com o que eu vou fazendo aqui, né gente, 5 minutos, mas esse vídeo vai ficar curto aqui, né, porque o que eu disse já acabou, e daqui foi muito estranho quando eu escutei isso, que o vídeo vai ficar por aqui, tá gente, eu tomei o baixo, porque, meu bolo tá cansado, fala muito alto, cansei falar, né, e por isso meu som tá pequeno, então, pra você escutar mais direito, aumenta o som aí, tá gente, eu esqueci, eu esqueci a baixar medida, desculpa gente, foi aqui, você não tá escutando eu, mas, o vídeo vai ficar por aqui, e eu vou ir a esse vídeo, como ficou, tchau, beleza,